Pessoal, o BR-101 é em Sergipe, passando em Cristinápolis, pertinho, né, lá da divisa aqui, foram só 6 km. Atenção, radar 60. Atenção, polícia. É um pé bonito, que eu acho que o verde não é bonito, não é? É. Atenção, polícia rodoviária. 40 km por hora. É muito bonito, eu acho que o marzinho é isso. É na região do céu verde, é daqui mais verde. Quando você atravessa o mar inteiro, ninguém te para, ninguém te pede um documento. É, é um absurdo, né? De casinha nova para lá. 15 horas, cravadinho. Marcou? Caímos, né? Caímos. 31 graus agora, pessoal. Média está de 13,2. E agora o BR-101 em Sergipe, o mesmo padrão, muito boa. Atenção, bombada. Depois de Cristinapos, o Umbaúba. É quantos quilômetros? 17. Mais 17, o Umbaúba. Depois Estância, depois Itaporanga, depois entrada de Aracaju, depois Atalaia. A orlinha lá de Atalaia. Eu não falo que vou parar e comprar umas frutas, mas achei que isso hoje não. A gente fez um almocinho rápido dentro do carro ali, né? Para trás. Atenção, bombada. Atenção, radar fixo. 40 quilômetros por hora. Atenção, radar 40. Nossa, 40. 40. 40. 40. Passando em Cristinapos, o BR-101 em Sergipe. Agora devem lançar. Acho que tem mais aqui as barraquinhas liberando. Para a direita e esquerda aqui, em frente das frutas. Ponto de casilha nova. Não tinha calor em dia. É. Muito ajeitado. Atenção, bombada. A gente comprou uma vez uma coisa aqui. O que foi? Lembra? A gente comprou? Lembra? A gente parou mesmo. A gente tem um medo aí. Ou foi banana? Não lembro. Tem um medo aí de ano, né? A gente vai esquecendo as coisas. Ah, tem um xeric celular. Atenção, bombada. Você viu aquela ferrinha de nassau, né? Que a gente morreu. Esse frutinho vai gostar. É mesmo, hein? Olha aí. Olha aí, vou deixar. É, vindo aí, vai tá franho. Vindo aí. Alô, pessoal. Cristinappos já ficou pra trás, hein? Agora é um baú, um abraço. Aquela frutinha que eu comi lá, que eu levei a mudinha, a arvorezinha tá indo pra frente. A Arlene tá cuidando dela. Deixa eu fazer uma casa, hein? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Tá doida. Não quer ir nem no apartamento dela. Não, não quer ir nem no apartamento dela. Não quer ir nem no apartamento dela, não quer fazer uma machina que ela tá velha. Ela ia, né? Ela ia fazer um uso campeão do chão, né? Ela vendeu parte pro amigo dela. Tá vendo? É, mas não tem um trabalho de lá. É, mas a terra, daqui da terra, assim, essas aventurinhas assim, você não dá conta, né? Você tem que, você, você tem que descear lá as coisas, sabe? Dá pra você ficar, tá na cidade, queria fazer negros só no final de semana, né? Aí ela ia vender, mas eu ia vender. Pois é, mas eu disse que eu tô falando assim, ó, agora eu só vou dar aqui as coisas, né? É perto da cidade. É. É 30 e poucos quilômetros lá da cidade. Pista implicada e mais sete terra. Uma pista boa, batida. Então, quando a gente quiser dar uma passeadinha na nossa chacrinha, é pertinho pra ir. Ela tá com a estrutura pronta lá pra gente poder puxar a água, a energia, a estrada. Então, ela vendeu parte pro amigo dela. Pois é. Aí mora pra vir. Pois é. Aí, ele ia, ela fez a banha também, ia vender. Aí, conversando com ele, falou que ia vender pro sonho. Eu tô querendo comprar um pouco, é, você não quer me vender, não? Fica aí, me dá pra ele. Ela vai comprar uma galepinha pequenininha, mas não é bom pra nossa casinha, faz nosso comércinho. Mas, eu vou tirar ela, ela sempre vai vender. Não, é. É bom que tem outra, tem outra coisa por aí, já, também, que dá olhar. Uma semana, você não pode ir, o outro vai, leva o outro. Entendeu como é que é o negócio? Entendi. Um pedaço de chão, já compra num tamanho padrão, que você pode legalizar, depois tem que fazer venda pra ser tudo certo, né? Segregar valor. Faz o negócio tudo certinho. Não, é certo. Hã? O negócio tem que ser certo. Então, é certo, é, quer comprar. Já compra uma vinhonete? Ih, é, 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 ué. Fazendo dinheiro, tem que ter vinhonete. Nós comemos na época, pisa em estrada, gabine dupla. Hã? Fica bom, fica. Que negócio, deixa eu garantir. Já que sobra mesmo, ela vai, ela vai me servir bem lá, pelo meu trabalho. Dependendo até a firma, meu, eu comércio só pra, só pra, só pra comprar ela. Eu posso comprar pelo, na descrição, né? Eu abri um presinho lá, vejo só que eu posso comprar e compro. E só que desconto que vai ter por mês. Tem desconto mesmo. Hã? Tem desconto mesmo. Tem. Vamos pra fazer em estrada, a gente vai ter nosso chãozinho no final de semana. Vamos montar um gozinho de leio, um banqueiro, uma desplantinha, né? É, aí o Alexandre, então, foi um banqueiro, né? Aí, é. Tem que ter lugar no terreno, lá perto do Shopping, lá. Um amigo dela também, lá. Tinha comprado lá, né? Pelo Shopping Park, né? Ela não tinha comprado, né? Tinha comprado na chuveira, eu faço terreno. É que é esse terreno, ó. Aí, eles alugaram o terreno. E ela aluguela o terreno, aí o cara passou, ó. Eu cedo lá, fiz um contrato lá pra eles. Só pra eles manterem limpa e tudo e morar, entendeu? Durante um ano ou dois, eu sei. Eu tenho aquela parada, né? Eu não vou dizer nada. Aí, eu tô montando o governo, ela só que não tinha arrumado lá, pra pegar a água. Aí, eu vou montar o governo lá. Eu vou te dar o jortaliço do outro. Jortaliço, né? Porque aí, eu tô lá. O jortaliço do jortaliço, né? O negócio assim, vê lá. É por uma jortaliço do jortali. O negócio assim, continua aí. O guardião falou, é que agora nesse momento do sol, tá... O sol tem uma diminuída, né? Jortaliço, às vezes a pessoa mesmo doida e tudo. Eu tenho um pouco de cervezeiro. Mas... É, família, a gente não é aceita de falar mais Mas vocês vão O Sargent, né? O que é? O Sargent? O Chico, né? O Chico, né? Eu adoreço, né? Você tem vontade de ter Se não, a gente tem aqui a paraíso Mas nós tivemos um jardim Um ranchinho bonitinho Mas não tem mais bonitinho como esse Todo bonitinho, bonitadinho Eu quero uma casa Eu quero uma casa Você quer? Você quer? Eu quero Eu posso, né? Ainda tem uns 5 ou 7 agosto Esse ranchinho, 20 anos E aí É um novo projeto da nossa vida Entendeu como é que é? Você encerrou um 5, né? Aí parece que não tem mais nada Aí você vem com um ranchinho Tá ficando gostoso, uma barulheira Aí não vai no rancho ninguém Vai no nosso Entendeu? Fica showbola Fica showbola Fica showbola É que a bonita sozada, amor Estou bem, né? Estou fazendo aí Fazia assim, não Estou perdendo Rodadinha, grandinha Tá cheio de flarecha Nossa, não é direitinho dessa cor Como é que bota esses flarechas assim, gente? Wallet Tá cheio de flarecha Nossa, não é direitinho? Seu zelubo em bateria em pienso Ela faz a nossa casa assim lá, mas no melhor estilo, pousadinho, sabe? Tipo lá na... de carneiros. Aquela coisa bem rústica assim, simples, né? Hum. Um tipo de pousada mesmo. Não é fazer um quarto, uma cozinha, uma copa, hora de serviço. Não, não é fazer uma casa. Uma casinha que fica parecendo uma pousadinha mesmo. É. Porra, se eu tivesse o Dindinho, eu comprava ela lá no Tijão, pra fazer uma pousada lá. Ah, lá sim. Várias casinhas armadas naquele barranco de fora afora ali, ó. Você vai pra uma região, todos virados pra cachoeira. E aquele requinho d'água passando em frente, hein? Mas eu fazia aquela casa grande, eu restaurava, ela fazia um restaurante. Fazia um restaurante lá, eu abria tudo ali, ó. Abria os quartos ali, daquele mesmo nível, sabe? Aquele salão em cima. Aquele restaurante ali, ali. Mas assim, restaurando ela, sabe? Mantendo ela naquele padrão antigo dela, ó. Aquele restaurante dela ali. E os quartos, sozinhos, assim falando, espalhado tipo chalé. Aqueles chalés, ó. As pessoas passando em frente, você tem uma... Aquela cachoeira, tem tirolesa, tem passeio a cavalo. Tem trilha até aquela outra cachoeira lá embaixo. Aí você vai fazendo, né? Vai montando. Aí você monta. Faz a tirolesa, né? A cachoeira. Atenção. Faz o rapel. 60 km por hora. Você monta, se liga. Assim, lá. Você monta uma... A trilha. Você monta... Monta o laguinho lá. Você vai fazer uma escarinha ali, né? Tem os peixinhos, tem os bonezinhos. É, olha pra se liga. Não, é que não se chama. Represa, né? É um peixinho. De lá, tem um salto e água. E você monta também, do lado ali, ó. Tem um curralzinho pequeno, porque tem que ter, né? Tem um peixinho. Tem meia dúzia de vaquinha de leite, né? Só pra você tirar o leite lá. Os meninos, os meninos, os meninos, os meninos da leite, os lá. Aonde é aquele paiol ali, ó. Você faz uma pequena lojinha pras pessoas irem comprar. Funcionado lá. As coisas da terra. É, as coisas da terra. E o biché também que você vai garantindo, né? Você vai lá vender. Você racha o bico. Você racha o bico. Que grande. Tomou um pão de cachoeira, hein? Nenhum, vai lá pra tomar um pão de cachoeira. Hã? Nossa, mas... É isso que eu vou te contar.